Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Ê, seguinte, eles acharam que eles podiam ir com nós e se lascaram. Se lascaram, eu acho que quem sei lá, qual foi aquele cara lá, e você não fala um A, porque você tem que agradecer a tua vida. Você tem que agradecer a tua vida pra gente ir lá no escuro, não sei que horas que era, tô dormindo ainda, te salvar. Não, vocês representaram, sério. O que faz mais engraçado é que eles ficam lá, seus comédias. Pior, a gente chegou meio assim, aí os seus comédias. Chamou de comédias, né? Chamou nós de comédias. Não, comédias é eles, se lascaram, que agora... Agora é o seguinte, agora eles estão pro lado deles, nós estamos aqui, vazamos. E o que você acha que nós vamos fazer? Eles que se lasquem. Eles que se lasquem. Se lasquem. Ó, seguinte, vamos voltar com o nosso canal de verdade agora, sem essa merda de esses mascarados. Pelo amor de Deus, agora deu pra bolha. É o seguinte, galera, eu trouxe vocês aqui que eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. O que? Nossa, tem um chimeno. Cara, tem carro. Caralho, o que eu fiquei de cara é que você bateu a luz lá e apareceu a placa de um carro. Sério? Eita mega. Eita caralho. Eita pega, que porra que é aquela lá, mano? Ó, só tá a placa do carro brilhando lá. Ô, Jorge, que taxa? Vamos descer? Nossa, que frio, mano. Nossa, vai começar a chover agora. Vai começar a chover agora. Oi, Jorge. Oi, fala. Eu tenho uma manga na carta. Não, tens uma carta na manga. Eu tenho uma carta na manga. Ai, que da hora, chuva. Uma bosta, né? O que que tu quer? Olha aí. Então, pega. Pega aí, vou mostrar pra galera. Um patinete, ele é... Não, não, é uma bis, não tá vendo? Nossa, que desomauro. Bis e duas rodas. Bis e duas rodas. Bis e duas rodas. Bis e duas rodas. Eu tô fazendo uma pega. Ô, Jorge. Pega aí o negócio aqui. E a intenção... Pera aí, só um pouquinho, deixa eu só... A intenção de tu mostrar esse patinete pra nós. Hã? Aquele é legal? Não. Não, vocês não viram esse patinete ainda? Não. Então... Ah, é assim que liga? Eu quero mostrar um negócio que isso aqui não é só um patinete, simplesmente. É aqui. Um patinete. Ele tem um negócio diferente aí que ninguém sabe o que que é. Legal. O que que é? Como que é? Andar assim, ó? É? Isso é só pra andar assim. Ah, é pra andar assim, ó. Assim. Olha que bom, começou a chover agora. Não, não. Tu não vai acelerar? Isso é legal. Aqui, deixa eu dar uma volta com a galera aqui, ó. Pera aí. Como que é acelerar? É assim, ó. Tem que empurrar com o pé primeiro aqui. E aí aperta o botãozinho aqui e acelera. Que legal! Daí ele vai indo, ó. Que da hora! É um patinete, Guilherme. É um patinete, é. Que legal. Só que o segredo dele... O segredo não. O negócio legal que tem nele... Você vê? Vou te falar o que que é. Ah, eu achei legal esse barulhinho, ó. É isso aqui. É quando a comida fica pronta aí a gente aperta esse botão aí. Né? Entendeu? Tu não sabe qual que é o negócio chique? O que que tu olha pra ele assim? O que que tu vê de diferente aí? Nada. Como nada? Só esse aqui, ó. Observa o pneu. Tem buraquinho. Esse pneu aqui é um pneu que não fura. Porque assim, eu já tenho esse patinete a tempo. Eu ando com ele e furo o pneu. Ando e furo o pneu. Aí eu comprei um pneu que ele é assim, ó. Furo. Maciço. E aí tem esse furinho ali pra... Deixa eu ver como é que ele é. Nossa, que bosta, hein? Só porque ele não fura. Ele não fura? Aí agora pode enfiar branco. Olha, anda pra lá e dá pra ver. Só o que que acontece? Deixa eu contar o especial que tem esse aí. O especial? Por que que ele é branco assim, o pneu? Porque é branco, né? No escuro ele fica um azul neon assim, ó. Seu zóio. É sério? Será que é escuro? Dá uma volta lá naquele escurão lá. Vê se vai ficar. Vai lá. Cuidado que ele não colhe. Vai perto daquele carro lá. Cuidado que se escorrega. Tá molhado. Tomara que fique, né? Imagina. Vai que... Ih, não aparece de longe, cara. Chovendo, não dá pra ver direito. Que bosta. Cadê o neão? Não tô vendo. Não tô vendo, irmão. Ó, certo. Só lá de perto dá pra ver. É, galera. Eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver nada. Dá pra ver? Dá, mano. Fica tipo meio azul. Sério mesmo? Cara, como é que é aqui, Jorge? Daqui não deu pra ver nada? É, eu sei. Mas lá dá pra ver agora. Tá, vamos lá perto que eu vou lá pra ver então. Ah, mas eu sei por que que não dá. Porque eu tô com o flash ligado, cara. Eu vou desligar o flash, peraí. Eu acho que não deu muito certo, né? Não. Vamos voltar lá pra caminhonete. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos botar lá na tampa traseira. Lá é bem escuro. Lá é escuro. Aí tem que... Porque eles me venderam um negócio que... Ó, o negócio não acelera. Tem que acelerar? Vai. Ó, tá acelerando. Vai, vai, vai. Empurra, empurra. Tem que ser. Bora acelera. Isso, você arrebenta, animalzinho? Isso, me arrebenta, animal. Desculpa, eu gosto de bater. Ó, bota aqui dentro aqui. É, tá muito empurrado. É, tá muito empurrado. Vai, bota aí dentro, quero ver se tu consegue. Sem estragar o negócio, né? Claro. É, né? É, porque ele é meio doidão. Que eu? É. Vai, bota aí dentro, cara. Meu Deus, que cara... Meu Deus. Isso, arranha todo o negócio. Quero ver se vai funcionar o negócio aqui. Coloca ali. Peraí, eu já tirei o flash aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa ele ligar. Não tá me ligando, cara. Que que foi? Alguém tá me ligando. Lava ele pro celularzinho de novo. Passando um cara que é viciado nesse celular. Vamos ver se fica nenhum mesmo? Não, não, não. Não bate que vai baixar o negócio. Vai ser uma pesada. Vamos ver. Bosta nenhuma. Mentira, já. Que que foi? Mentira. Não, não acredita. Tranquei o dedo, peraí. Uou, mesmo. Trancou o dedo? Meu dedo, seu dedo. Machucou? Uhul. Nossa, pegou em cima do dedo. Ô, Dudu, vamos vazar? Diabo. Levou o chifre da Ana. Que que deu? Levou o chifre da Ana agora. Peraí. Deixa eu ver se isso é verdade. Tô raciocinando isso ainda. Que que deu, mano? Fala aí. Calma, calma, calma. Sério, mano. Tô com medo. Eu tô até agora. Que que foi? Esmascarado? Sério? Haha, mas imagina se eles não iam aparecer. O que que deu? Mostra aí. Ô, editor. Bota aí o que que a gente recebeu. Jorge Garcia. Temos um recado pra você. Não deveria ter agido desta forma. Nunca. Jamais. Nosso líder ficou muito contrariado. E pasmem. Colocamos um GPS na sua caminhonete. Hahaha. Logo será localizado. Hahaha. Não esqueçam. Temos o olho que tudo vê. Que tudo vê. E temos o mapa. Um mapa. E em breve. Em breve. Teremos o Cauã em nossa mão também. Tão verde pra ver. Hahaha. Não adianta se esconder. Não. Vocês afirmaram que gravariam para o nosso canal. O canal dos Youtubers mascarados. Hahaha. Não cumpriram a sua parte do trato. Nada. 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 Konichiwa. Zazia burra. Konichiwa. Zazia burra. Konichiwa. Deveriam ter cumprido a palavra. Yane Medva. Não podem nunca. Nunca. Subestimar. A nossa inteligência. Nunca. A nossa audácia. Nunca. A nossa competência. Nunca. Konichiwa. Zazia burra. Konichiwa. Yane Medva. Ah meu Deus do céu cara. Agora o negócio ficou pesado mano. Ei na boa tá. Agora tu viu que eles ameaçaram? Não mano. Agora é o seguinte. Fudeu. Só sei disso. Lascou. Eles falaram que eles querem pegar o Cauã. Cauã pra quem não sabe o Cauã é meu filho. Meu Deus. Agora tem que falar agora o negócio ficou cego. Agora tem que falar com a polícia. Quer que eu ligue pra polícia aqui agora? Não. Não adianta. Tem que ser com um policial conhecido cara. Não adianta ser assim. Meu Deus. Senão os caras vão. A gente vai ligar pra polícia. Vão achar que nós somos idiota. Quem vai acreditar numa história dessa? Meu Deus do céu. E agora? Mas a gente. Ai meu Deus do céu. O que Jorge? Aquele carro que tava olhando ali passou aqui atrás agora. Mas o Jorge. E aqui. Primeiro. O Jorge. Uma pergunta. E o boletinho que a gente fez mano? Pois é. Nós temos que fazer. Um inscrito botou lá que nós temos que fazer uma medida protetiva. O que que? Ah que ele não pode chegar perto da gente. Não pode chegar perto da gente. Mas o que? Eles são ilegais. Eles são ilegais. Fica adiante. Eles vão entrar. Fica de olho fechado pra gente. É. Mas nós chega de litrada pra gente. É então. Tem que tomar essa água aí pra nós ficar com o litro na mão. É. E agora? Eu não sei o que fazer. Mas tu viu que eles falaram que eles botaram um rastreador. Que nós queriam procurar né? Não é verdade. Ou que tal a gente se movimentar e não ficar parado pra eles virem arregaçar nós aqui. Tranca o carro aí Jorge. Tranca o carro. É verdade. Tranca o carro aí Jorge. Tá trancado aqui. Cara mas nós temos que fazer o seguinte. Nós estamos no lugar. É muito ruim aqui. Nós temos que ir pra algum lugar e tentar achar onde é que tá esse rastreador. A caminheta tava fechada lá né? Tava. Então eles botaram fora da caminheta. A chave tava contigo na hora que... Claro. Aí então eles botaram fora da caminheta. Deve tá fora da caminheta. Tem que olhar no motor. Embaixo. Não no motor não. Só consegue abrir. Tem que estar por baixo. Ah tem que abrir aqui. Tá. E vocês não colocaram no patinete não né? Não patinete não né? É verdade. Tava fechado lá atrás. Talvez um pneu. Ai brother. Vamos lá embaixo da caminheta. Vamos. Mas será? Sim. Vamos lá embaixo da caminheta. Vamos em outro lugar mano. A gente tá parado viado. Vai saber se eles... Eles não é uma armadilha pra gente. Fecha essa porta. É mas é que na verdade é o seguinte. Eu abri a porta agora aqui ó. Eu vou apagar a luz só um pouquinho. Pera aí. Aqui ó. Tem alguém espiando nós lá o tempo todo ó. Onde? Eu abri a porta lá ó. Aquele carro ó. Aquele carro ó. Não sei se a galera consegue ver aqui ó. Posso olhar? Dá uma... Não dá pra ver. Mas ali tem um carro galera. Puta que pariu. Tem um carro mesmo Jorge. Tá vendo só? Mano tem um carro ali ó. Acho que é um palha aquela porra ali mano. Ô Jorge. Vamos embora daqui mano. Mas é Maria. Como é que eu vou fazer pra galera ver? Eu não tô conseguindo ver. Não não. Sai da luz cara. Eu vou ligar a luz. Eu vou ligar a luz. Foda-se. Eu vou ligar a luz. Eu vou ligar a luz. Eu vou ligar a luz. Tu não quer passar lá perto? Quer deixar a chave? Quer deixar a chave? Quer deixar a chave? Tá contigo. Meu que barulho chato Jorge. É porque eu liguei a luz aqui ó. Que raiva. E o que que acontece ligar a luz assim? E deixar esse barulho? Ó cara tá lá só ó. Vai passar lá? Vou passar lá. Quer que eu grava aqui? Aqui vai aparecer daqui ó. Vou passar lá. Passa devagarinho. Vamos passar devagarinho. E a gente vai tentar descobrir quem que é. A gente tá filmado de favorzinho. Vai, vai, vai. Vai vira, vira. Vai vira, vira. Não vai aparecer direito. Não vai aparecer, não vai aparecer. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Olha, apareceu, apareceu, apareceu. Apareceu, botando a câmera. Apareceu. E aí? O que que será que é mano? Preciso ligar a luz senão a gente não vai conseguir. Mano, apareceu ali. Esse carro tá mexendo mais pra esse tempo. Tá mano. Você ainda vai aparecer. Cara, ele tá vindo atrás mano. Ai, viado, sério? Vai não, não, não. Fecha o vídeo. Vai, vindo atrás mano. Acelera, 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 acelera. Mano, faça, faça, faça. Sério mano, faça, faça. Ai mano, agora fodeu mesmo. Será que é isso? Eu acho que é mano. Tem muito pra não atropelar alguém aí mano. Você tá indo muito rápido. Pera aí, pera aí. Você quer que eu acenda a luz aqui pra ficar melhor? A polícia aí mano. É mano, acho que... Mano, acho que... Mano, não sei mano. Cadê o meu celular por ligar aqui? Liga com o meu aqui, ó. Liga com o meu. É, acelera. Tá vendo que a luz tá apagada? Não vai aparecer, não vai aparecer. Vou tentar abaixar o vidro. Não vai aparecer, vai tá lá atrás. Tá vindo lá atrás mano. Não vai dar pra aparecer. Mano, depois a gente vai ficar... Ficar sem a saída. Sem a saída aqui. Aqui dá pra sair? Mano, aqui já não tem mais mano. Oita piga. Calma, eu vou fazer um driftinho. Bora Jorge, bora, 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 bora fazer. É, eu acho que não mano, ó. Tem muita rua aqui ó. É, não tá mais vindo. Tem muita rua. Porque eu não sei exatamente onde a gente tá. Ah, e eu também não. Eu também não sei. Eu nunca vim pra cá. Tentar descobrir onde a gente tá. Meu, que doideira gente. A gente não sabe onde totalmente a gente tá mano. Ó lá, lá pra lá. Ó, pra lá é uma rua, tipo deserta. Pra cá também. Tem um futebol aqui. Cabinho de futebol aqui. Cara, eu não faço ideia onde a gente tá. Juro, Jorge. Vamo procurar um lugar seguro. E vamo procurar um rastreador na camionete. Vamo mano. Vamo quantificar junto com a... Vamo multidão de alguém, tá ligado? Até querem raciocínio. Tem que ir atrás de polícia mano. Sim mano. Mas a gente já foi na delegacia. Não adiantou? Pô, é o seguinte. Desliga esse vídeo aí mano. E vamo parar a camionete num lugar aqui. Vamo procurar um rastreador. Bora mano. Acho que é melhor. Melhor porque... Mas é o seguinte, pede pra galera se inscrever no canal. É, mano. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal do Eduardo e do Fábio. É lá, valeu. Fui. Tchau.